O que a água está fazendo aqui na rua? Está engrossando, está engrossando meu povo! A diazinha chuvosa na nossa cidade, vamos dar uma volta aqui. A água está forte aqui, olha. O Nordeste bom, o Nordeste bom! Quando entrou abençoado, meu povo. A galera vai já plantar, viu? Eu recomendo, porque está chovendo quase direto. Está na hora de plantar, porque se plantar vai... Vai colher, viu? Plantar vai colher. Abelho Pereira, me encontre na rua. Abelho Pereira. Dá uma passada aqui na rua, Maria Mendes. Estava errada o Felipe, hein? Beleza, rapaziada? Rua Maria Mendes Aqui Dá uma passada aqui na rua Maria Mendes Maté ali embaixo Essa água toda está indo para a boeira Olha lá na frente Na frente ali tem uma boeira Aí nem a boeira está aguentando esse tanto de água Porque olha o que está fazendo aqui na rua É chuva, é chuva A casa da minha mãe aqui Alisinha chuvosa, meu povo, na nossa cidade Já deixa o like se você gostou do vídeo Se inscreve no canal se você é novo Vou encerrando o vídeo aqui Vamos juntos, é nóis Aguardo os próximos capítulos Lá no Nordeste está entregando as coisas que passam na cidade De cá cima e de dentro Se quiser perder já se inscreve aí Bora tu em, bora tu em Olha o Maicota Cabelo Um homem excelente Estamos gravando aqui Estamos registrando Esse ano está bom de chuva, não está? Começando não Diga assim, já está Está na metade do mês Quase na metade E não dá trégua não Quase todos os dias Peguei uma chuvinha aqui na cidade Achei que era paiu essa coca Olha os ônibus escolar aqui Estacionado Aguantei cinco horas E buscar a galera na escola E a saída é pra Solanha aqui Estou próximo do Posto Almeida É isso aí pessoal Abraço a todos Arraço a todos E aí É isso aí